Até ser o primeiro hospital da América Latina a realizar um transplante de medula óssea, o Hospital de Clínicas da UFPR teve uma longa jornada. Como tudo na ciência, os estudos e o desenvolvimento de técnicas aconteceram no mundo inteiro. Durante mais de meio século, o transplante de medula óssea, TMO, ou o transplante de células tronco-hematopoieticas, TCTH, tem sido usado com mais frequência para tratar numerosas doenças onco-hematológicas, hematológicas, imunológicas e também hereditárias. Com os avanços nas técnicas, indicações e terapias de suporte, o transplante de medula óssea continua sendo um campo crescente para o tratamento de diversas doenças. O TMO é diferente da maioria dos transplantes. É uma terapia celular, onde o órgão transplantado não é sólido, como o fígado ou o coração. Neste procedimento, o paciente recebe a medula óssea por meio de uma transfusão de sangue. As células transfundidas circulam pelo sangue e se instalam no interior dos ossos. Depois de um período variável de tempo, ocorre a pega da medula, quando as células do doador começam a se multiplicar, produzindo células normais do sangue. Parece um processo fácil, mas muita pesquisa e descobertas aconteceram para chegar nesse simples procedimento. Desde o século XIX, a medicina moderna já desenvolvia os primeiros estudos, e a primeira utilização intravenosa ocorreu ainda em 1939. Primeiramente, os estudos buscavam o tratamento da leucemia, seguidos pelos estudos para tratamento de outras doenças, mas com baixíssimas taxas de sucesso. Para se tornar o primeiro hospital da América Latina a realizar o transplante de medula óssea, o Hospital de Clínicas da UFPR contou com o pioneirismo e a obstinação de médicos pesquisadores incansáveis, que estavam sempre na vanguarda de seu tempo e conectados ao que acontecia na medicina pelo mundo. Há pouco mais de quatro décadas, lá estavam os médicos hematologistas Eurípides Ferreira e Ricardo Pasquini. As pessoas morriam porque eram irradiadas pela bomba e desaparecia a medula óssea e não recuperava. Então, alguns pesquisadores passaram a tentar fazer alguma coisa para recuperar isso, algum tipo de enxerto que pudesse melhorar. Isso começa em animais, em camandongo, depois em outros animais maiores. E aí, em 1957, foi a primeira publicação sobre transplante de medula óssea ainda, na época, foi publicada no New England Journal of Medicine, que é uma das referências. E nesse momento mostrou que isso era viável, possibilidade de fazer o enxerto, mas não que tivesse sucesso os pacientes que fizeram. Obviamente que eram pacientes com doença avançada, com leucemias, etc. E naquela época nem tinha tratamento nenhum para leucemia. Uma das razões era que nos glóbulos brancos ou nas outras células do organismo tem um outro tipo sanguíneo, outros antígenos que precisam ser iguais. Mas é muito mais complexo, porque esse A, B, O, AB, esses grupos sanguíneos, esse é um grupo sanguíneo só para os glóbulos vermelhos. Mas no resto do organismo, as células, de modo geral, elas obedecem, elas têm uma expressão diferente de inúmeros antígenos. Nós tínhamos aqui, no mundo inteiro, algumas doenças que não tinham medicamento e que as pessoas morriam daquela doença, etc. E aí que foi a razão de que esse grupo, que não fui eu sozinho, obviamente, esse grupo se desenvolveu aqui em Curitiba e fez também estágio no exterior. E fizemos o primeiro transplante em 79 nesse paciente, que era de Brumenau. O transplante de medula não é um procedimento único como o de um órgão. Existem diversas variáveis a serem consideradas, entre elas a idade do paciente, o estágio da doença, o grau de compatibilidade do doador e a origem das células que serão implantadas. Graças à observação realizada ao longo dos anos, ficou mais fácil delinear os subgrupos e definir estratégias. Os avanços na identificação de doadores compatíveis, que hoje é genética, e a criação de medicamentos mais potentes, também contribuíram muito para diminuir as complicações e o risco de infecções. O hospital era ainda um hospital bastante limitado, para aquela época. As coisas foram crescendo a partir do primeiro transplante, depois nós revimos todas as rotinas de relacionamento com todos os outros laboratórios de apoio, porque ele usa quase todo o hospital. Banco de sangue, laboratório, assistente social, nutrição, etc. Tudo trabalho integrado, porque todas essas áreas têm importância. Além desses outros profissionais de saúde, temos outras especialidades médicas que passam a ver coisas que eles nunca viram na especialidade deles. Porque esses pacientes também estão sujeitos a complicações infecciosas, neurológicas, gastroenterológicas e assim por diante. Fui falar com o Jaime Caneque, e ele não era mais o governador, obviamente, naquela época. Quem era o governador era o João Elísio. E ele disse, eu vou falar com o João. O João era sobrinho dele. E aí, naquele momento, uma semana depois, o João Elísio me telefonou dizendo que ele já tinha separado 500 mil dólares para poder comprar os equipamentos e fazer as reformas, etc. Na verdade, o fato de a gente ter começado o transplante há 40 anos atrás faz com que a experiência da unidade dentro de várias doenças, ela permite uma segurança maior no tratamento desses pacientes. São diversos trabalhos já publicados no mundo que os centros de transplante que têm maior experiência fazem o procedimento com menor risco também para o paciente. Então, o nosso volume de trabalho nesses últimos 40 anos capacita a nossa equipe de uma maneira mais eficiente para o atendimento e para a assistência dos nossos pacientes. A principal doença que nós temos responsabilidade aqui, pelo volume de transplantes, desde o início, foi anemia plástica severa. Então, nós temos uma das maiores experiências do mundo no diagnóstico e tratamento dessa doença e a experiência do transplante do hospital de clínicas, nesse diagnóstico especificamente, é muito importante para o Brasil todo. Além, claro, das doenças genéticas, como anemia de Fanconi, uma das maiores experiências mundiais também e outras doenças, principalmente da população pediátrica, sob a responsabilidade da doutora Carmen Bonfim, que desenvolveu um trabalho que se tornou referência no Brasil e no mundo para vários diagnósticos como síndromes relacionadas à imunodeficiência, mucopolisacaridose, síndrome de Wisconsin-Aldrich, trazendo bastante atenção do Brasil e do mundo para os pacientes que são transplantados por aqui. Em quatro décadas de trabalho, os números se converteram em experiência e cada aprendizado pavimentava o caminho para aumentar a taxa de sucesso dos tratamentos. Em 1983, nós já apresentamos os nossos resultados no Congresso Brasileiro de Hematologia. Em 1985, nós já publicamos no Human Immunology os 62 pacientes, porque nós levamos em conta que isso era um procedimento científico, acadêmico, e que tinha que registrar todos os dados. E saber se na América Latina era possível fazer isso, com as suas doenças tropicais, etc. Como é que ia... O que iria ocorrer? Mais de 600 pacientes com anemia plástica que foram transplantados aqui nesse hospital, que é a maior experiência, até mundial, de uma concentração de doentes, que a gente passou a ser a referência, ele chega a 80% de cura definitiva. Os números são importantes, mas sozinhos, eles não nos contam as histórias dos seres humanos. Foi graças ao Dr. Pasquini e toda a equipe multidisciplinar do TMO do HC que a Cristiane voltou a sorrir. Ela é mãe da pequena Alice e, nos últimos seis anos, viveu a espera mais longa de sua trajetória, a espera pela retomada da vida de sua filha. Deixou a mais velha, o marido, e o trabalho de pedagoga em Foz do Iguaçu e veio buscar tratamento especializado para a filha no HC, em Curitiba. Ela tinha um problema de pele, que se chama ictiose, aí depois a hemorragia, que foi porque ela tinha plaquetopenia, aí descobriram que ela tinha uma baixa imunidade, uma linfopenia B com a equipe de hematologia. Então, assim, eles descobriram todos os sintomas que ela tinha, mas não sabiam o porquê que ela causava isso. E isso foram durante, então, seis anos dela, que agora ela tem seis anos. O ano passado ela passou muito mal, né? E interessante que a equipe daqui sempre atendeu a equipe de Foz, né? Ela é atendida lá em Foz, os médicos, toda vez que ela passava mal lá em Foz, a equipe do hospital sempre dava auxílio à equipe de Foz. Aí, lá em Foz, então, foi descoberto vários... Aconteceu várias situações com ela lá em Foz, né? De saúde, ela precisou ficar internada na UTI. E foi aí que, então, levou-se ao transplante, né? Não tinha mais outro tipo de tratamento, né? Aí encaminharam para cá novamente para fazer o transplante. A Alice é uma criança super tranquila, né? Eu acho, assim, por mais que seja criança, essa maturidade é incrível, né? Ela sabia dos probleminhas dela. Quando a gente explicava para ela, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ela entendia de boa, né? Não hesitava, né? E hoje ela tem muito sonho, né? Curada. Sempre ela fala, quando eu ficar curada, eu quero ser médica. Quando eu ficar curada, eu quero fazer festa assim, né? O sonho dela agora é quando ela ficar curada, ela quer fazer festa da Frozen, da Ladybug. Para chegar até aqui, foi preciso muito apoio e competência da equipe médica. A natureza do tratamento e a longa duração exigem uma atuação multidisciplinar e, principalmente, humana. Foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Quando o ano passado, quando nós soubemos que ela tinha um problema de saúde gravíssimo, né? E para um pai saber que tua filha não tem muita chance de vida, né? Quando a médica lá em Foz falou que minha filha tinha 5% de chance de vida, isso foi horrível, né? Mas que tinha uma chance, né? Ela sobrevivendo a essa situação difícil, né? A chance seria o transplante, né? Isso já é um alívio para a gente. E quando nós começamos a pesquisa e soubemos que a minha filha, né? Era doadora e isso foi maravilhoso, né? E a minha filha nem hesitou em falar, não, eu quero doar, né? Porque eu acho interessante que como o hospital lida com a situação, né? Por mais que nós sejamos pais e tenhamos autoridade sobre o filho, né? Eles, todo o tempo, eles perguntavam, você quer? Perguntavam para ela, você quer? Ela falou, claro que pergunta, ela falava. Que pergunta, claro que eu quero doar para minha irmã, né? Olha, como mãe, eu só quero que ela viva normal como uma criança. Só isso. Que ela possa brincar como uma criança normal. Que ela possa frequentar um parquinho como uma criança normal. Que ela possa ir na escola como uma criança normal. Então, eu só tenho a agradecer muito à equipe do HC, todos os médicos, as enfermeiras, que são maravilhosas, né? Lá no setor do TMO também. Fazia a gente se sentir bem, né? Porque é um período difícil, é um período que a gente está sem coração na mão. E a equipe faz a gente se sentir mais aconchegado, né? Alivia a atenção do momento, né? Tanto os médicos, que nos dão segurança também nesse período, né? Explicando todo o processo do transplante, explicando todos os sintomas, né? Dando tranquilidade para a gente. Isso é muito importante. Para Alice e sua mãe, Cristiane, a solução para o problema veio da própria família, da irmã mais velha. Para muitos pacientes, o doador compatível pode estar em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo. O Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do planeta e pertence ao Ministério da Saúde e hoje é considerado suficiente para a demanda brasileira. Atualmente, um dos maiores desafios é humanizar cada vez mais o tratamento e melhorar o dia a dia dos pacientes, que podem chegar a passar por períodos de até três ou quatro meses de internamento nos casos de transplante. Para isso, o trabalho multidisciplinar é fundamental, com todas as áreas funcionando como uma engrenagem. A chefe de enfermagem, Keiko, destaca a importância da relação com o paciente. Para mim, equipe multidisciplinar é a forma que você tem de oferecer o melhor para o paciente em toda a sua necessidade, físico, psicológico, espiritual, e melhor assistir ele durante a hospitalização. Como é um paciente que fica muito tempo hospitalizado, ele permanece pelo menos 30 dias conosco, nós precisamos trazer um pouco do mundo exterior para que ele não se sinta deprimido e que tenha uma melhora mais rápida na sua evolução e na sua recuperação. O paciente deixa de ser apenas um paciente, ele passa a ser um amigo, ele passa a ser um familiar. Então, muitas vezes, quando é uma criança, a gente passa a cuidar como se fosse até um filho da gente. Nós adotamos esses pacientes, adotamos essas crianças. Então, o convívio é muito estreito, é um convívio diário, intenso, e não tem outra forma. O envolvimento é muito grande. A gente passa a cuidar, não de um paciente, mas de uma pessoa muito próxima da gente, como se fosse um familiar mesmo. Somente no internamento são 55 profissionais enfermeiros. Eles funcionam como a linha de frente de um trabalho que depende da competência de muitos outros profissionais. É muito tempo, não é só o internamento. Já começa antes do internamento, num preparo para o transplante, no ambulatório, depois todo esse tempo de internamento e continua no ambulatório. Então, é um paciente que permanece por muitos meses ou anos em tratamento e acompanhamento com a gente. Então, a gente cria um vínculo importante e é muito gratificante para nós como profissional, porque é um paciente que realmente percebe, entende a necessidade de toda a equipe multidisciplinar trabalhando. E para nós, a gente sabe que o nosso trabalho tem uma importância real mesmo no paciente. A gente vê que o nosso trabalho enquanto nutricionista realmente influencia diretamente no sucesso do tratamento. Então, não tem como não se sentir realizada. Eu sou muito realizada profissionalmente aqui. Por quê? Primeiro, porque eu estou inserida numa equipe que tem uma importância e um valor reconhecido internacionalmente, mundialmente. E depois, porque o meu trabalho realmente eu vejo que faz a diferença na vida do paciente. O processo de recuperação de um transplante que tem como doador alguém, seja familiar ou seja não da família, doador voluntário, leva em torno de cinco anos. Então, é um procedimento extremamente complexo. O paciente tem diversas facetas que precisam ser tratadas, acolhidas. Facetas psicológicas, facetas sociais, socioculturais e clínicas médicas. De enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Então, a presença da multidisciplinaridade é fundamental dentro de qualquer serviço de transplante de medula óssea. Acho que os desafios ainda são maior abertura de leitos de transplante. A gente ainda tem a necessidade, existe um esforço do Sistema Nacional de Transplantes em regular esses leitos. Eu acho que isso vai ser fundamental, mas há ainda uma defasagem de leitos de transplante no país, que está sendo vista, está sendo trabalhado para que se melhore isso. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio é o custo, que sempre dentro do Sistema Único de Saúde, mesmo fora dele, existem vários medicamentos e procedimentos que são de alto custo e que podem representar um desafio para a gente de ter essa determinada medicação ou determinado procedimento para aquele paciente. Esses são os nossos desafios atuais. Porque o nosso ambulatório faz um acompanhamento a longo tempo desses pacientes. E é engraçado, porque até o mês passado eu estava no ambulatório e daí, quando foi para remarcar, o médico disse assim, ó, você não precisa mais vir aqui. Daí ele falou assim, mas por favor, deixa eu vir pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, porque eu preciso rever meus amigos, né? Então, é uma coisa assim, nós recebemos toda semana, todo mês, os pacientes que retornam. Então, os pacientes voltam com 15, 20 anos, né? Eles voltam, muitas vezes, crianças, né? Quando fizeram transplante, eles voltam formados e a gente pegava eles no colo, agora é eles que carregam a gente no colo. Então, é uma coisa assim, muito boa, né? É uma alegria muito grande mesmo. Todas as pessoas que aqui trabalham têm esse amor pelo hospital, têm orgulho de trabalhar aqui, têm orgulho de pertencer a esse complexo. Acho que é uma coisa realmente muito especial, dentro até da própria universidade, esse amor forte pelo complexo, que nos move a estar aqui, né? É evidente que todos os serviços, temos mais de 50 serviços dentro do hospital, a gente precisa que cada área tenha realmente professores, técnicos, funcionários, uma equipe multiprofissional para que aquele serviço específico funcione. Mas, se a gente não tem todo o apoio, toda uma estrutura e uma infraestrutura por fora, o local não acontece. Então, por exemplo, agora nessa comemoração dos 40 anos, a gente parabeniza toda a equipe do transplante de medula óssea, todos que compõem mais diretamente o serviço, mas temos que cumprimentar também as pessoas do laboratório do hospital, as pessoas do banco de sangue do hospital, as pessoas que trabalham na nutrição do hospital, na infraestrutura, na informática. Quer dizer, sem esse grupo que a gente coloca como atividade e-mail, atividade e fim não teria resultado. O Hospital de Clínicas é um hospital escola, e a junção de ensino, pesquisa e extensão também foram base para os 40 anos de história do serviço TNO no HC. Desde o início, o Dr. Paschini sempre priorizou muito o fato de que nós somos uma unidade de transplante dentro de um hospital universitário. E isso fez com que o trabalho deixasse de ser somente assistencial para que a gente sempre entendesse a importância daquilo que estava sendo feito para a pesquisa dos pacientes que são submetidos a esse procedimento. Então, o fato de ter sido pioneiro e toda a informação, desde o início, ter sido publicada e compartilhada com registros mundiais, como o CBMTR, por exemplo, fez com que nós criássemos uma rotina de análise daquilo que é feito e agora, depois de tanto tempo, com um volume maior de procedimentos sendo feitos aqui e no mundo todo, reunir essa informação de uma maneira sistemática ajuda para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso atendimento. Então, discutir os nossos resultados, discutir eventuais mudanças nos protocolos de condicionamento e tratamento dos pacientes que são assistidos aqui. Além disso, a nossa responsabilidade é muito grande com a formação dos alunos da universidade, não só os alunos da graduação, mas também os nossos residentes, tanto os residentes da hematologia e hemoterapia, quanto os residentes do transplante de medula óssea adulto e pediátrico. E, através, então, desse estímulo, para poder priorizar o ensino e a pesquisa, a gente tem conseguido manter um volume de trabalho muito importante nessa área também. Uma longa história que traz motivos para comemorar e também novos desafios. A experiência e a referência nacional no serviço fazem o hospital ser procurado por pacientes de todo o país. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra hoje ser o supervisor médico de uma unidade como essa. A nossa unidade inclui o serviço de transplante de medula óssea, o serviço de oncologia e hematologia do hospital e uma responsabilidade muito grande de coordenar e, como eu te expliquei, manter a qualidade e a excelência de um serviço tão importante. Eu sou muito orgulhoso de ter sido formado na universidade, de ter feito todo o meu programa de residência aqui dentro e hoje fazer parte dessa equipe. E é um esforço para mim, na verdade, muito prazeroso trabalhar e manter a qualidade dessa unidade. Teve um contratempo esses finais de semana no prédio porque a questão de silêncio, né? A Alice está muito imperativa, peralta, e começou a brincar lá no apartamento. Fez barulho e eu falei, gente, ela fez barulho porque ela está sarando. Ela nasceu novamente, né? Com o transplante ela renasceu. Tanto que eles comemoram aqui um novo nascimento. Ela tem agora dois aniversários, né? Dia 2 de julho e dia 14 de novembro. E dá essa sensação novamente de um bebezinho, né? Todos os cuidados, né? Desde o banho, né? Porque ela está com catéter, né? Será que eu vou cuidar certo do catéter? Que nem o umbiguinho do bebê, né? Será que eu vou cuidar certo do umbigo? Quando a mamãe está com um bebezinho novo, a gente tem medo do umbigo, né? E em casa também é o catéter. Eu quero parabenizar mais uma vez aos pioneiros, ao professor Ricardo Paschini, ao professor Eurípides Ferreira, a toda a equipe de transplante, a toda a equipe multiprofissional desse complexo que ajuda para que esse serviço funcione ao longo dos 40 anos, tendo realizado quase 3 mil transplantes, mas eu queria também um cumprimento especial a todos os diretores desse hospital, aos reitores da Universidade Federal do Paraná, que também, ao longo desses 40 anos, garantiram uma parte financeira e administrativa para que a gente pudesse estar mantendo essa qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Legenda Adriana Zanotto